Fala pessoal, seja muito bem vindo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receitinha diferente hoje nós vamos fazer um pãozinho de leite condensado, muito fácil de fazer e eu tenho certeza que depois que você ver esse vídeo, você vai lá no supermercado agora e vai comprar os ingredientes para você fazer essa receita hoje olha o que você vai precisar, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, meia caixinha de leite condensado um sachê de fermento biológico, 10 gramas, meia xícara de leite, 50 ml de óleo, 2 ovos e uma colher rasa de sal agora nós vamos começar a fazer na massa, nós vamos acrescentar aqui o leite, a meia xícara de leite e nós vamos dissolver esse fermento biológico de 10 gramas, esse aqui é o fermento seco, se você for usar o fresco esse aqui é de 10 gramas, aí se for o fresco, você vai usar de 20 gramas, tá bom? então, nós vamos dissolver aqui o fermento nós vamos mexer aqui para dissolver ele todinho beleza, já dissolvemos aqui o fermento no leite agora nós vamos acrescentar aqui a metade dessa caixinha aqui de leite condensado pessoal, enquanto eu coloco o leite condensado aqui, eu vou pedir para vocês que compram na Amos e na Shopping para vocês usarem o meu link de afiliado que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? vou colocar aqui também os dois ovos e agora eu vou mexer para dissolver o leite condensado, o ovo junto com o leite vou acrescentar aqui também os 50 ml de óleo, tá? como eu estava falando, se você compra muito na Amos e na Shopping usa o meu link de afiliado, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário desse vídeo, tá bom? você clicando lá, agora eu vou colocar aqui o sal, tá? uma colherzinha rasa e você usando o meu link de afiliado lá, você vai estar ajudando aí o meu canal, tá bom? se você clicar no link, você vai ser direcionado para a sua própria plataforma toma a sua própria conta, tanto da Amazon quanto da Shopping, legal? agora que nós colocamos os ingredientes, agora nós vamos aqui colocar a farinha nós vamos colocando aos poucos você não vai colocar de uma vez só, porque talvez, dependendo aí da marca da farinha não precisa de colocar tudo aí você vai colocando aos poucos e vai mexendo e eu vou mostrar para vocês o ponto que é necessário aqui para a gente sovar essa massa, tá? ó, aqui é claro que vai precisar de mais eu vou colocar mais e vou continuar mexendo vai chegar uma hora que nós vamos ter que fazer com as mãos não tem jeito aqui vai precisar de mais, eu vou colocar mais pronto, agora não tem jeito agora tem que ser com as mãos agora que a massa chegou nesse ponto aqui nós vamos solvando ela aqui com as mãos para depois a gente passar para a bancada para a gente continuar é um exercíciozinho para a massa ficar legal tem que solvá-la bastante ela tem que estar desgrudando totalmente das mãos ó, agora eu já posso passar ela para a bancada é onde eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na bancada e vou continuar solvando ela e eu aponto da massa é a hora que estiver desgrudando totalmente das mãos e a massa tem que estar lisinha vou mexer mais um pouquinho aqui agora eu vou passar para a bancada agora para a massa ficar legal é de 10 a 15 minutos fazendo isso aqui, solvando a massa mais ou menos de 10 a 15 minutos para a massa ficar perfeita depois que a gente solvou a massa depois de 10 minutos ela tem que ficar assim, lisinha e agora eu vou colocar ela para descansar pelo menos meia hora depois que a massa está pronta depois que a gente solvou a massa eu vou colocar aqui nesse recipiente eu vou tampar aqui eu vou vedar com esse plástico filme que eu acho que veda melhor e vou deixar descansando aqui dependendo, é bom você deixar até mais ou menos uma hora descansando pronto cortei aqui o plástico filme vou deixar descansando aqui pelo menos entre meia hora uma hora no máximo pronto, vai ficar aqui essa massa vai crescer vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui e agora eu vou cortando aqui os pedaços mais ou menos 90 gramas mas se você não tiver a balança igual eu não tenho aqui vai no olhômetro mesmo aí nós vamos fazer as bolinhas e vamos colocar numa forma untada com óleo eu untei com óleo você pode fazer esse movimento aqui para formar as bolinhas está vendo? aí eu já untei aqui a forma com óleo e eu vou colocando aqui as bolinhas de mais ou menos 90 gramas cada uma fazer mais fazer ficar mais redondinho aqui pronto tá bom vou colocar a primeira aqui e vou fazer isso com todos tá? até encher a forma todinha ó, vou fazer mais um esse pãozinho aqui é muito saboroso não se esquece de se inscrever no canal e ativar aí o sininho para a notificação dos próximos vídeos tá bom? pronto eu vou encher a forma aqui daqui a pouco a gente já volta aqui vou mostrar para vocês como é que vai ficar pronto já fiz com todos agora já está aqui na minha forma untada e agora o que eu vou fazer? vou pegar um pano úmido e vou tampar aqui e deixar descansar por mais meia hora pra quê? pra que essa massa vai crescer mais um pouquinho pronto já cresceu e agora eu vou antes de levar ao forno eu vou passar aqui ó somente a gema pra ficar douradinha você pega a gema ó, pincela aqui por cima que depois de assado ele vai ficar bem dourado vai ficar bonito aí o nosso pãozinho depois vou levar ao forno a 180 graus pré-aquecido e deixar lá por mais ou menos 35, 40 minutos enquanto está assando lá no forno eu vou fazer aqui a nossa calda que é pra gente passar por cima dele tá essa calda aqui tem a metade do leite condensado e meia xícara de leite lembra que a gente usou só a metade do leite condensado? pois é eu guardei e eu estou usando ele aqui pra fazer a calda então eu misturei ele junto com o leite então metade da caixinha de leite condensado e metade da xícara de leite depois de assado olha você ver como é que ficou olha agora nós vamos molhar ele aqui com a nossa calda com a ajuda do nosso pincel e agora eu vou colocar o nosso coco ralado por cima esse é o coco ralado em flocos o coco é opcional tá você coloca se você quiser mas é pra dar um charme aqui dar um gostinho a mais eu vou colocar o coco ralado e está pronta aqui a nossa receita do nosso pãozinho de leite condensado olha que espetáculo que ficou legal né olha aí então você pode fazer para o seu cafezinho do final de semana aí está aqui pronto e agora chegou aquela hora que eu mais gosto que é a hora de experimentar é hora de degustar esse pãozinho aqui para ver como é que ficou olha aqui mas ficou que maravilha aí pessoal pega aí a receita a receita vai estar escrita aqui embaixo na descrição do vídeo corre lá compra os ingredientes e faz hoje mesmo tá eu tenho certeza que você não vai arrepender vai voltar aqui no vídeo e deixar nos comentários tá bom muito obrigado por não assistir até o próximo vídeo fiquem com Deus e aí Tchau.